E aí galera do YouTube, galera também que segue aí o blog Transalore, o blog não recomendado para viajantes do tempo. Eu sou Javi Ainori e esse é o primeiro programa de estreia do Transalore TV. E pra começar bem na estreia do nosso Transalore TV, eu vou fazer uma review de Sonics Screwdrivers. Eu sou Javi Ainori e esse é um Transalore TV. Roda a abertura. Não tem abertura ainda, né? Bom galera, eu não coleciono as coisas aí da série clássica, né? Porque são muitos itens e alguns itens difíceis de achar, então eu comecei a minha coleção só com a série de 2005. O mesmo aconteceu para as minhas Sonics Screwdrivers. Então vamos começar aqui com a chave de fenda do décimo, dessa edição aqui azulzinha, certo? Essa é uma edição especial de aniversário, são quatro chaves de fenda. Nós temos a do terceiro, do quarto, do décimo e a da River Song. Eu não gosto muito dessa edição, certo? Ela é bem pobrinha, assim, em recursos. A chave de fenda sônica do décimo, lá do Tenant, ela é só um pouco diferente da do nono que vocês encontram pra comprar, por causa desse cabo aqui. A do nono é um pouco mais escuro, como se tivesse um pouco mais sujo. Eu não gosto muito dessa chave de fenda porque ela tem poucos recursos. Você encontra outras chaves de fenda do décimo também iguais a essa, com mais recursos. Como, por exemplo, essa tampinha aqui, ela não sai aqui, ó. Ela não tem utilidade nenhuma. Em outras edições, você pode tirar e aí tem uma caneta, você pode escrever. E tem outras edições também que vem com a caneta de luz negra. Você escreve ela num papel e branco, não dá pra ver. E só quando você coloca lá a luz da chave de fenda, dá pra ver o que foi escrito. Você pode ver aqui que ela tem um defeitozinho. Quando ela sobe, ela é um pouco torta, ela não fica completamente reta, certo? Mas ela é muito bonita. Um dos defeitos é que ela tem uma capinha aqui pra você botar a pilha, pra você ter que tirar o parafuso. E é um lance bem fácil de perder. Como vocês viram, eu já perdi. Ela tem que tá toda pra cima ou toda pra baixo pra funcionar. Se ela tiver na metade, ela não funciona em nenhum dos dois botões, certo? Ela tem que tá toda pra cima, você aperta o botão de cima e toda pra baixo. Você aperta o botão de baixo. Mas é um brinquedo super legal, mas eu indicaria aí que se vocês fossem comprar algum, comprassem outra edição. Essa é do décimo, ela é bem bonitinha, ela é leve, ela é ótima pra brincar. Ela tem um saque rápido. Mas se vocês forem comprar, compre em de outra edição. A segunda chave de fenda que a gente vai mostrar é uma Sonic muito bonita, talvez uma das minhas Sonics favoritas, porque ela é bem detalhada, assim. Ela é bem bonita. Você vê, ela tem uns detalhes em prata, que parece ser ferro mesmo, apesar de ser plástico. E tem uns detalhes dourados também, que é igualzinha a Sonic do Mestre, né? A única diferença que vai ter aqui a Sonic do Mestre, ela tem uma regulagem aqui na frente, que ele quer envelhecer mais o doutor, então ele gira aqui na frente. No nosso caso, a regulagem ficou aqui embaixo, nessa partezinha. Ela não faz nada, ela só roda mesmo. Mas é um filtrozinho de detalhe aí. Ela tem as duas opções, ela tem essa opção fechadinha e tem a opção pra cima também. E ela faz dois barulhos. Ela tem a opção de atirar o laser, que é essa. E tem a opção de envelhecer o doutor. Que é essa aqui. Ela é muito legal, ela tem essas paradinhas laranjas. Aqui, como vocês podem ver, é bem bonita. Essa chave de fenda laser do Mestre. Bom, a terceira chave de fenda que eu vou mostrar pra vocês, ela aparece no meio da quarta temporada, no episódio da Biblioteca. Essa edição laranja, com essas capas um pouco maiores, são as melhores edições que tem. As outras, como eu disse, elas deixam um pouco a desejar. Vou mostrar aqui a chave de fenda da Rigorsong pra vocês. Ela é linda. Ela tem um designer bem futurista. Ela é a mesma coisa, praticamente, da chave de fenda do décimo. Vocês podem ver, elas são bem parecidas. Só que um pouco mais envelhecida aqui, com detalhes em dourado. Ela tem esses detalhes em verde aqui, que é bonito. Parece que tá envelhecido, tá enferrujado, esse lance. E ela é bem bonitinha, assim. Ela tem esse lance, esse cabinho aqui, ela não tem muito sentido. Eu não sei o quanto você pode forçar aqui, você pode acabar quebrando. Mas é legal de segurar. Pode segurar ela assim. E até rodar no dedo. É um negócio meio robocop. Ela tem mais features, ela tem coisas muito legais, como por exemplo, o head setting. Você tá aqui, você tá com o head setting, mas é só tirar essa capinha aqui e você pode mudar pra azul. Você muda pro blue setting. Nessa capinha também tem um negócio massa. Quem assistiu o episódio da biblioteca com a dona Noble e a River Song, você vê que o doutor salvou ela lá, porque ela meio que se salvou na chave de fenda sônica. Então tem esse recursozinho aqui, da luzinha verde ficar buscando, que é bem bonitinho, assim. É simbólico, ele não faz nenhum barulhinho, mas é bem legal. Então essa daqui é uma das school drivers que eu mais gosto também. Ela não tem barulho, ela só tem um barulho. O barulho do azul e do vermelho são pouquíssimo diferentes, mas ela é bem legal, assim. Eu gosto bastante dessa chave de fenda aqui. Bom, e por último, é a chave de fenda do Matt Smith, que talvez seja um dos melhores brinquedos do Doctor Who. Ela é linda, ela é bem maior do que as outras Sonic School Drivers, como você pode ver. E ela fica maior ainda com o recurso, enfim, da chave de fenda do décimo primeiro. Ela tem quatro toques diferentes. Enfim, ela tem quatro toques diferentes, ela cresce. E ela tem também um botão vermelho aqui embaixo, que é pra quando ela estiver assim, você tem que apertar aqui embaixo. Ela é mais funcional assim, ela tem os quatro barulhos, pisca verde da mesma intensidade. Cada vez que um barulho muda, na verdade, a luz vai apagando, ela muda o piscar da luzinha de acordo com o barulho. Essa foi minha primeira Sonic Screwdriver, foi a primeira que eu comprei e foi como começou o meu vício e eu comecei a colecionar coisas do Doctor Who. Então, de 2005 nós temos essas quatro Sonic Screwdrivers, mais uma do nono, se vocês quiserem comprar. Elas são um pouco mais escuras, mas, enfim, se vocês forem comprar, comprem a do décimo, nessa edição, que ela é mais bonita mesmo. E mais a nova do War Doctor, que eu ainda não encomendei, mas que já está vendendo, uma edição bem bacana. Essas são as minhas quatro chaves de fenda Sônica. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual delas você gostaria de comprar, qual delas você mais gostou. Bom, e quem está na dúvida pra saber onde comprar, eu comprei todas as coisas no Ebay mesmo. É bem simples pra quem tem cartão internacional, vocês fazem lá uma conta no Paypal e basta procurar lá no Ebay quem é que tem a medalhinha de confiança. E aí vocês procuram os melhores preços pra vocês. É em dólar, você ainda vai pagar um pouco de frete, alguns vendedores não cobram frete, mas eles cobram um pouco mais caro pelo produto. Mas ficam procurando lá, às vezes rola uma promoção, às vezes o vendedor está querendo se livrar do produto, está vendendo por muito mais barato. Então, você pode comprar um produto mais barato do que eu. Todas as minhas chaves de fenda custaram em torno de R$100 a R$120. Se você está disposto a colecionar, é esse o preço que se paga. Bom galera, esse foi o Transalore TV, o primeiro de toda a história do Transalore TV. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, lembrem de deixar seu comentário e se inscrevam no nosso canal, porque a partir de agora o Transalore TV vai ser uma realidade e a gente vai estar trazendo sempre novidades pra vocês. A gente se vê no próximo programa pessoal, um abraço e até a próxima. Arrocha, Tchê!